Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, velho, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha completa do Aurum Parfum da In The Box Perfumes, que é contratipo do One Million Parfum de Paco Rabanne, cara. E assim, é uma das resenhas que vocês mais pedem pra eu trazer aqui no canal, porque direto eu tô mencionando esse perfume aqui nas minhas listas de perfumes mais bombásticos, perfumes que deixam rastro, perfumes que rendem elogios. No caso, eu menciono tanto o contratipo quanto o original, que eu tenho através desse decante lá da SG Importados. Só que, velho, eu já tenho a resenha do original e não tenho a resenha do contratipo, então eu vou estar trazendo tudo sobre esse perfume contratipo pra vocês, beleza? Desde a similaridade dele com o original, até as diferenças, performance, ocasiões de uso. Fica nesse vídeo porque você vai saber tudo, você vai descobrir tudo sobre esse perfume aqui, beleza? E pra quem não viu, cara, esse daqui foi um dos perfumes que eu dei pra Erika, a minha amiga, a testar a similaridade em um vídeo que eu fiz de comparação entre os meus perfumes contratipos e os meus perfumes importados, beleza? Então esse vídeo, onde ela compara diretamente os dois perfumes, vai estar aqui nos comentários fixados. São duas partes, ela comparou esse perfume na parte 1, mas assistam a parte 2 também, porque ficou um vídeo bem legal. E seguinte, mano, esse perfume aqui foi lançado lá em 2020 e na época ele foi muito surpreendente, no caso eu tô falando do contratipo, porque, velho, um mês depois de ter saído o One Million Parfum importado, a Indebox já veio com o contratipo e já veio com o contratipo muito bom. Eu desconheço outro contratipo do One Million Parfum, então seria um tanto quanto tendencioso eu falar que esse daqui é o melhor contratipo do One Million Parfum, sendo que eu não conheço nenhum outro. Mas, mano, de fato é um perfume muito similar com o perfume original, ele tem sim algumas diferenças, só que ele é muito similar e é uma ótima escolha pra você que quer conhecer um perfume na vibe e que se passe pelo perfume original, beleza? Mas por que fazer um contratipo do One Million Parfum? Porque, velho, o One Million Parfum foi considerado um dos melhores perfumes do ano de 2020 e isso se dá por uma série de características que, mano, tornam esse perfume excelente, beleza? E eu listei essas características aqui. Ele é um perfume inovador porque ele trouxe de volta um acorde muito presente na perfumaria dos anos 80, principalmente na perfumaria feminina, que é esse acorde floral de tuberosa. E a inovação de trazer esse acorde de volta pros tempos atuais fez com que ele se tornasse um perfume muito agradável porque esse acorde floral de tuberosa é muito agradável às mulheres, além de ter feito com que ele seja um perfume com muita performance. Então você une performance e alta agradabilidade, você tem um perfume que rende muitos elogios. No caso, eu tô falando do perfume importado. E o acorde olfativo do perfume importado é um acorde predominantemente floral, branco, adocicado, levemente oleoso e levemente cremoso, onde as nuances florais são dadas por uma nota de tuberosa bem floral, muito branca, totalmente predominante. Esse perfume aqui, tanto o original quanto o contratipo, eles são baseados na nota de tuberosa, então você precisa de gostar de uma vibe mais floral na perfumaria. E essa vibe floral também dá todo o adocicado presente nesse perfume, beleza? Essa parte mais oleosa, cremosa, se dá por uma nota de óleo de monói que tá presente aqui. E ele tem um acorde muito particular, o perfume importado, que é chamado de Notas Solares, cara. E esse acorde me dá a sensação de ter passado um bronzeador na minha pele, tá ligado? Um bronzeador de tuberosa, um bronzeador mais adocicado, com cheiro mais adocicado, e ter saído pra andar debaixo de sol, porque é um perfume que ele é aquecido na pele, só que ele não é um adocicado fechado. É um perfume muito luminoso, muito aberto, muito solar mesmo. E, velho, só você sentindo pra você entender o que eu tô falando. Quando você sentir o perfume original, você vai ter total noção do que eu tô falando, porque, mano, ele tem muito essa vibe, ele passa muito essa sensação de você tá usando um bronzeador mais adocicado, mais floral, e ter saído pra andar debaixo do sol. Caso você queira saber mais alguma característica do perfume importado, assista a resenha completa dele. Agora, o Auro Parfum, ele transmite muito bem o que a gente tem no perfume importado. Quando você borrifa um do lado do outro, inclusive, estou com as fitas olfativas de ambos aqui, você tem noção absoluta, cara, no momento que você borrifa, que se trata de um perfume inspirado no Unmillion Parfum. Ele sempre, durante toda a vida dele, do perfume contratipo, vai passar a lembrança do perfume importado. Não tem um momento onde você vai sentir o Auro Parfum que você vai pensar, cara, mas nem de longe isso daqui parece o Unmillion Parfum. Porque parece sim, velho, e parece muito. Mas são clones? Não são. Por mais que pra pessoas leigas, o Auro Parfum se passe como uma réplica perfeita do Unmillion Parfum, como aconteceu pra minha amiga no vídeo de comparação, ela deu 10 de similaridade entre um e o outro, Pra quem tem um nariz um pouco mais sensível, um pouco mais treinado, vai pegar algumas diferenças em relação ao perfume original, e que são diferenças que se dão mais em relação à estrutura do perfume, em relação às sensações que ele passa, do que em relação ao cheiro mesmo. O cheiro é muito parecido. Antes de falar essas diferenças, eu só vou dar uma lida aqui nas notas dele, pra deixar mais claro, beleza? Na saída, ele tem tuberosa, que traz todo aquele floral adocicado do Unmillion Parfum pro contratipo também. Ele tem cachimir, sal e pinheiro, beleza? No meio, ele tem couro, que faz com que o perfume não fique muito feminino, que faz com que o perfume tenha, sim, características masculinas. E no fundo, ele tem âmbar gris, ládano e óleo de monói, cara. E o que acontece é o seguinte, esse perfume, o Auro Parfum, ele se apresenta menos luminoso, ele se apresenta mais fechado, e ele se apresenta mais denso do que o Unmillion Parfum na minha pele. O Unmillion Parfum, quando você borrifa, você tem uma definição de notas maior, beleza? Você consegue sentir que é um perfume mais aberto, é um perfume mais expansivo, é um perfume mais definido. Enquanto o Auro Parfum é um perfume mais embaçado, é um perfume que as nuances das notas meio que se misturam pra emular o que é o perfume importado. E ele faz isso muito bem. De fato, como eu disse pra vocês, em nenhum momento você vai sentir o Unmillion Parfum, vai falar que não tem lembrança nenhuma do perfume importado. Não tem como, cara. Esse perfume se parece muito com o Unmillion Parfum. Só que essas diferenças mais sensitivas em relação ao comportamento do perfume são sim aparentes, cara. Você sente um do lado do outro, você sente que o Unmillion Parfum é um perfume mais luminoso mesmo, enquanto o Auro é um perfume mais carregado, mais pesado e mais denso. E eu acho que isso se dá por conta de um ajuste de performance. Inclusive, eu vi em alguma resenha alguém comentando sobre isso. Eu não lembro de quem é essa resenha agora, mas a pessoa comentou algo muito válido, cara. Que se esse perfume aqui não tivesse uma ênfase tão grande na performance, já adiantando que é um perfume que fica e se projeta muito, e tivesse uma ênfase maior na similaridade, ele poderia ser ainda mais similar ao perfume original. Mas eles quiseram dar uma ênfase um pouco maior pra performance e fez com que, infelizmente, ele não atingisse seu potencial total de similaridade com o perfume original. Mas faz com que seja um perfume não parecido com o Unmillion Parfum? Não. Então assim, cara, existem perfumes contratipos na minha coleção que eu uso o contratipo pra substituir o perfume original. Infelizmente, o Unmillion Parfum não é um desses perfumes na minha coleção. Porque essa vibe mais aberta do Unmillion Parfum, essa vibe mais solar, esse adocicado mais expansivo, não tão fechado, não tão carregado, e que não tá muito presente aqui no Unmillion Parfum, me faz falta. É a característica predominante do Unmillion Parfum que faz com que eu goste muito dele. Então não é um perfume que eu substituo importado, mas é um perfume que, caso você queira um perfume contratipo pra se passar pelo Unmillion Parfum, pra que você, pelo menos, tenha a sensação e conheça as nuances do perfume importado, vale muito a pena ser adquirido, beleza? Ele é mais fechado, ele é menos luminoso, ele é mais carregado, ele é mais cremoso, ele tem um fundo mais pesado, só que em nenhum momento ele deixa de ser similar ao Unmillion Parfum. Antes de falar sobre a performance e ocasiões de uso, eu peço pra que vocês se inscrevam no canal, caso você tenha chegado aqui agora, cara, é uma troca recíproca, eu trago informações sinceras sobre os perfumes pra vocês, o meu compromisso aqui é com os meus inscritos, beleza? Então a sinceridade é sempre o que vai mandar, e a única coisa que eu peço de volta de vocês é que vocês se inscrevam no canal. Em relação à performance, cara, a performance dele é inferior ao perfume importado na minha pele, o que não deixa de ser uma performance absurda, porque ele fixa 10 horas na minha pele e ele projeta 2 horas e meia fácil, é um perfume que projeta muito, é um perfume muito bombástico, é um perfume extremamente baladeiro, é um perfume que você vai passar, você vai deixar rastro, cara, no lugar, na sala, na balada, mano, é um perfume pra chamar atenção, quer chamar atenção na balada, quer em algum lugar, que todo mundo vai te notar pelo perfume, é esse o perfume que você vai usar, beleza? Todo mundo vai te notar quando você estiver usando esse perfume aqui, impossível alguém falar que ele não tem uma boa performance na pele, inclusive, ele é tão forte que ele causa fadiga olfativa, mano, pode ser que se você usar demais esse perfume, e você vai simplesmente deixar de sentir ele, porque ele é muito agressivo ao nariz, então tome cuidado com as boifadas, beleza? E mano, é um perfume pra balada, não me vejo usando esse perfume aqui em um encontro, porque eu não acho ele um perfume romântico, eu acho ele realmente um perfume com uma proposta mais festiva, é um perfume muito agradável pras mulheres, então é um perfume pra pegação, é um perfume pra meter louco mesmo, e infelizmente, em relação à versatilidade, quanto a ocasiões e quanto a clima também, é pouca, você não vai usar esse perfume no calor, você tem que usar esse perfume aqui quando tiver frio, beleza? Ou quando tiver uma temperatura amena, mano, se você usar esse perfume no calor, ninguém vai aguentar ficar perto de você, você vai espantar as pessoas, beleza? E foi essa a resenha do Auron Parfum, espero que você tenha assistido o vídeo até aqui, se você assistiu, conhece esse perfume, gostou da minha resenha, comenta aqui o que você acha a respeito dele, pras outras pessoas poderem ter uma noção mais abrangente, de como esse perfume funciona, e muito obrigado, até o vídeo de amanhã, terça-feira, é nóis, tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí